Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes E hoje a gente tá aqui, mano do céu Fez muito a minha infância Tô falando, a gente vai jogar Crash Bandicoot 1 Que é só o Crash Bandicoot Ficando a Insane Triology No Playstation 5 Espero que vocês gostem muito, deixa muito like pra jogar a próxima E a gente vai começar nessa bagaça aqui Você vai deixando like, inscrevendo no canal Lembrando que é vídeo de segunda a sexta E obviamente seguindo o Rafão E a oficial Daz, nossa querida Daz Aqui no Instagram, aparecendo aqui basicamente Oficial Daz é o Rafa Nunes com SZ Qualquer dúvida, deixa nos comentários E obviamente eu não preciso nem falar Que eu tô jogando com todos os periféricos da Daz Cadeira, Red 7, FT3 Mano, essa aqui é da série Series Mano, tecladinho gamer, Rapid Fire FPS Pro Mouse gamer, Ares, tem Mano, tudo tem um box aqui no canal, confere E agora sim, vou pra gameplay Pessoal, já estamos aqui, mano Cara, é muito legal, velho Ó, uma vida Caraca, mano A gente literalmente foi jogado nessa ilha aqui, ó Mano do céu Que loucura Olha aí, velho Olha aí Eu tenho só que me acostumar com essa jogabilidade, mano Ó Pegamos umas maçãs Não, joguei uma vida fora Sem querer, querendo A vida tem dessas, mano Pegar pre... Pregrar pressas Tem que cuidar quando eu giro pra não jogar as coisas fora, mano Ó, um checkpoint Ó Eu tô no modo Invenci... Invencible Bolo Eu tinha dois modos, hein Que loucura, papai Eu consegui pegar tudo? Passamos a primeira fase, é isso mesmo? Ai, papai Ah, a gente deixou três caixas pra trás Daí a gente leva a caixa na cabeça, mano É tipo uma punição, tá ligado? Vamos pra dois, né, mano? Aí já tem um Diamonds in the Sky Olha isso, papai Você tá maluco Ah, e tem PNT, mano Tem que cuidar sem NT Ó Agora eu sou invencível, papai Ninguém mexe comigo Mas quando o negócio acaba Ó Caraca, mano Mas tá como? Olha isso, véi Se você acabar agora, a gente se ferrou Mano Mano, eu não vou tentar Ai, primeira morte, mano Primeira morte acontece Nas melhores Gameplays Pô, mano Tava no finalzinho Daquela ali, véi Olha aí Quase que me sacanhou Essa aí ainda tem um Ah, mano Tem um delay Tem um delay Rafa Nunes Vamos pegar todas, né, mano Não vamos desperdiçar Não tem tempo Nem nada Olha lá, olha lá Cara, como é que a gente jogava isso aqui no Play 1, hein? Eu sou uma vergonha pra sociedade, moleque Ah, tô irritado Agora eu vou passar de primeiro, ó Não dá nem pra relar, mano Não dá nem pra relar no negócio Que loucura, papai Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Olha aí Olha aí Pô, tem uma sacanagem Que às vezes Eles botam Eles botam tipo uma dinamite, tá ligado? Ó, ó Sai pra lá Não Cara, eu tava chegando, véi Eu não acredito Eu não acredito, véi Ó Isso aqui é fase bônus? É fase bônus Vamos pra fase bônus, Rafael Ó, pra gente pegar bastante Bastante coisinha, ó É a namorada do Crash, ó Eita, pegou ela Safadinho Mas enfim, mano Conseguimos pegar aí Uma vida extra Ai, papai Quase que eu fui, hein? Não acredito Oh, meu Deus Sorte que tem um chefe Cara, o editor vai rir da minha cara, mano Não é possível que eu morri tantas vezes nessa Agora eu vou tomar as caixas na cabeça Porque pelo amor de Deus, mano Como é que eu... Pô, é caixa, hein? Mano Gente, eu tô muito enferrujado Faz milhares de anos Que eu não jogo este jogo, mano Tô até arrepiado aqui, ó Porque é muito legal É difícil Ih, se era difícil aquela, então essa Esquece Cara, hoje em dia A gente tá muito Nutella com jogo, hein? Porque o Crash é um negócio louco, mano Até hoje eu não sei como é que eu jogava esse negócio Olha aí, ó Olha isso, moleque Então, então Pior que é uma fase Difícil, mano Mano Macaco do nada Tá ligado? Ó Ó, tô indo bem, mano Provavelmente eu... Ih, esse aqui é difícil, ó Ó, porque daí tu tem que girar de novo, ó Caiu Girou de novo Ó Cara, a minha coordenação na verdade é que é péssima, tá? Ó Ó, eu quero ir direto, tá ligado? Ó Cara, é 10 anos até eu conseguir me acostumar com essa movimentação Ó Checkpoint, graças a God Putz Pior que eu ratiei ele, mano Mano, esse bichinho é muito engraçado Só assim pra derrotar ele Cara, essa parte escorrega Calma lá Aqui escorrega, fio Aqui tem fogo É, só a fase... Só a fase boa, né, mano Olha aí Abriu o portal Xalaplau, mano Abriu, já até rimou Aqui é perigoso Peraí que eu esqueci essa caixa Essa conta também 7 Pior que conta Ó, peraí, peraí Agora vai ser perigoso, mano Talvez eu morra aqui Que medo, hein E duas vidas, né Porque vida aqui é arrolo, né Cês viram como é que é o negócio Então, gente, tá gostando? Deixa o like pra gente jogar mais crash aqui no canal, hein Ai Ai, quase que eu caí Meu Deus do céu Eu pensei que tinha um negócio ali Eu ia pisar Meu Deus Caraca, esqueci 9 caixas Beleza Esse aqui é tomale Mas enfim, gente Ah, tá muito legal Mas a gente vai Encerrar por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal aqui do Adasso E lembrando Comenta aí se você quer mais crash Então deixa o like Valeu